Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal dele, no caso, ok? Eu ia falar do meu canal, mas não é, né? Galera, é o seguinte, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal do Brenner e ativa o sininho de notificação. Vocês sabem que quando eu apareço aqui é pra fazer alguma coisa, né gente? Desculpa se cortar minha cabeça aqui, é porque eu tô gravando com o meu celular, entendeu? E eu não tenho tanto costume, eu costumo gravar com a minha câmera mesmo. Mas ela está descarregada, então eu precisava fazer essa trollagem logo e peguei meu celular mesmo e é isso. Vocês sabem que quando eu apareço aqui no canal do Brenner é pra fazer trollagem com ele, né? Inclusive isso aqui nem é uma trollagem, isso aqui é uma vingança. Por quê? Porque ele me trollou ontem, ó, com isso aqui. Isso aqui é o quê, galera? Isso aqui é um nariz de palhaço, entendeu? É um nariz de palhaço porque ele me trollou fingindo que tinha um palhaço do mal tentando invadir a casa, entendeu? E eu fiquei desesperada. Galera, seguinte, então o que vai ser a trollagem? A trollagem vai ser com os cachorrinhos que tem aqui em casa, né? Pra quem já acompanha o canal sabe quem são eles, né? É os filhos, os filhos bagunceiros. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou fazer uma trollagem com... Na verdade não vai ser com eles, vai ser com o Teddy, né? Deixa eu explicar melhor pra vocês. Eu vou falar com o Brenner, tem que parecer que é minha culpa, entendeu? Então eu vou falar com o Brenner que eu deixei um, sei lá, alguma coisa de plástico lá fora, tipo um pininho. E o Teddy comeu, engoliu, meio que passou mal e eu tive que levar ele às pressas pro veterinário, né? Então quando ele chegar só vai estar o Mike aqui, eu vou esconder o Teddy. Talvez, galera, eu tenha que esconder os dois porque o Teddy sem o Mike ele chora muito. E se ele chorar o Brenner desvenda toda a trollagem e aí não funciona, né galera? Enfim, gente, vou tentar conter os cachorros aqui que eles estão correndo de um lado pro outro. Olha ali, parou de brigar. Teddy, eles brigam mas eles se amam, tá galera? Então é isso, gente, eu vou colocar o Teddy nesse banheiro daqui, ó. Nesse banheirinho aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo assim escondendo eles. E aqui em casa só tem esse banheiro ou outro. Então eu vou esconder nesse banheiro aqui mesmo, que eu acho que vai ser melhor. Véi, ele mijou no meu pé. Vocês não estão entendendo. O Teddy mijou. Teddy, olha isso. Olha isso. Tá tendo pra ver que meu pé tá molhado? Mike, lampei o xixi... Véi, eu nem... Deixa eu limpar meu pé aqui, o chão, antes que o Mike vá lamber mais o xixi e mije em cima. Daqui a pouco eu volto. Galera, agora que eu limpei o meu pé e o chão, eu vou tentar colocar só o Teddy aqui pra gente ver se ele vai chorar ou se ele não vai chorar, né? Vou bater a porta sem querer, galera. Mas vamos ver que tem que ser logo, porque daqui a pouco o Brenner volta. Onde que o Brenner foi? Que eu também nem expliquei isso pra vocês. Ele foi tomar banho porque o chuveiro daqui de casa não tá funcionando. Puxa, os dois chuveiros que tem queimou. O vizinho não para de bater, mas ó, tá vendo? O chuveiro não esquenta. E aí a opção é ou tomar banho gelado, ou ir na casa do vizinho andar e ele para de bater esse martelo. Mentira, isso não é uma opção. Ou ir na casa da minha sogra, e é o que a gente tá fazendo, né? Galera, eu vou pegar um petisco pra trair o Teddy até o banheiro. Peguei aqui esse petisco, vamos tentar levar ele até o banheiro. Ó, olha só. Olha como ele pula. Filho, vem. Tchau. Não. Olha como ele foi esperto. Teddy. Tchau. Toma, filhos. Vamos ver. Ai, Mike, quase me morde. Ih, vamos ver se ele vai chorar, né? Galera, eu vou deixar ele um pouquinho ali pra ver se ele acostuma. E se ele continuar chorando, eu vou ter que colocar ele e o Mike. Até peguei outro aqui pra dar o Mike, que o Mike comeu bem lindos, né? Galera, é o seguinte, até coloquei na câmera mais aberta aqui, porque aí vocês conseguem pegar mais a reação do Brenner. E eu vou gravar escondida, tá? Então, eu vou ficar com uma voz um pouco de choro, porque foi culpa minha, que ele vai fazer uma cirurgia e talvez não vai resistir. Acho que eu vou falar isso. E aí, Mike? Ei, filho. Oi, meu bem. E o Teddy? Tenho que conversar com você sobre o Teddy. Como assim? Ele fez alguma coisa? Eu fui limpar lá fora ontem e sem querer eu deixei uma tampinha. Aí, o Teddy foi brincar e eu acho que ele engoliu. Olha a tampinha. Sim. Nossa, velho. Já falei pra ele não pegar essas coisas assim, que eu sei no chão e gole. Pode, velho. Cadê ele? Ele tá no veterinário. Tá o quê? Ele teve que ir, amor. Ele tá no veterinário? Eu tive que levar ele correndo. Peraí, ele tá no veterinário porque ele engoliu, então o negócio foi sério mesmo? Foi, uai. Ah, amor. Se não, ele não estaria falando sério, se não, ele estaria aqui. Não, amor. Por que você foi, não? Deixou a tampinha caindo chão assim, velho? Ai, eu não vi. Eu não vi, não. Mas a gente tem que tomar cuidado, amor. Eu sei, mas aconteceu, velho. Não tem que ter feito isso. E agora? Agora o que ele deve estar colocando uma sombra assim pra tirar a tampinha? Ah, amor. Eu não sei como que ela vai fazer, mas eu tive que levar ele muito rápido. Mas e agora, velho? Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu quero estar com o Teddy nesse momento. A gente leva o Marte aí, o Marte não fica aqui sozinha. Mas não faz sentido. Não vai adiantar. A veterinária falou... Ela falou que a gente não pode ficar lá durante esse processo. Não, a gente não pode ficar lá. A gente pode ficar lá perto. Lá na área de espera, assim, do veterinário aí. Eu vou ficar perto do Teddy. Você tá doida? Não pode, amor. Você não tá ouvindo? Amor, velho. E aí, a gente vai ficar aqui agora. Temos que esperar a notícia. É. É o único jeito. Senta aqui. Ó, não vou sentar. Não vou seguir, mano. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Ó, por que que você tem... Porque você tem que tomar cuidado com as coisas que você deixa pé no chão, velho. Não, eu também tenho. Eu também tenho. Eu só concordo. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente deixa no chão. Porque os cachorros pegam, ó. Não tem jeito. Eles não têm discernimento. Eles não sabem o que que é certo, o que que é errado de botar na boca. O que que faz bem, o que que não faz bem. O que que é bom, o que o que não é bom. Mas, ó, o bom é que o Mark nem tá sentindo falta dele. E não tá lá. Ele tá... Olha aqui. Tá normal. Tá na cara dele que tá sentindo falta do Teddy. Ele não tá ligando, meu amor. Você tá sentindo falta do Teddy, meu amor? Tá? Hein? Ele disse que não. Tá sentindo falta do Teddy? Você tá sentindo falta do Teddy, meu amor? Qualquer coisinha, pode comprar outro cachorro. Você tá doida, meu amor? Não é assim, não, amor. Não. O Teddy é da família. Né? É a mesma coisa que você subiu e falou, ah, eu vou comprar outro. Não, não existe isso. Mas ele não sumiu. Aconteceu alguma coisa. Não, não, não existe. Não existe. O Teddy é da família e não vai acontecer nada com ele. Você viu se era grande a tampa ou não? Era. Era grande a tampa? Sim. Não, pelo amor de Deus, amor. Não, velho. Mas eu tô pensando que você fez isso, na moral. Foi sem querer. Como é que eu vou fazer agora sem o Teddy? Pelo amor de Deus. Ô, juro, eu chego. O Mike e o Teddy são os primeiros que vêm em mim. Mas o que eu posso fazer? Nada. Aconteceu. Ah, olha aí. Sinceramente. Sinceramente? Se eu for lá, eu não posso ficar aqui esperando alguma coisa, né? O que foi isso? A Mike lá tá chorando por conta do Teddy. Não, o barulho não foi. Ah, velho, você fez a mesma coisa daquele dia, velho. É, trola, gente. Ah, para, mano. Cadê o Teddy, velho? Ah, ele tá no banheiro. Teddy, Teddy, qual dos quartos? Nesse aqui, amor. Esse aqui? A mesma coisa que seu vídeo. Ah, meu Deus. Olha ele aqui. Ei, meu amor. Ele fez xixi no meu pé. Ei, meu amor. Oi. A barriguinha de vaquinha dele, gente. Só o Teddy que eu tô mostrando. Oi? Oi? Dá um oi para a galera, Mike. Oi. Meu bem, inclusive, esse é trollagem aqui. É para o seu canal. Dá um... Deixa o Teddy dar uma beijoca. Dá um oi, Teddy. Dá um oizinho. Calma aqui, que é para o seu canal. Eu te amo tanto, meu amor. Nossa senhora. Corre. Vai, vem cá. Oh, meu Deus. Gente, seguinte. Oh, meu Deus do céu. Esse vídeo é para o meu canal? Sim. Mano, eu tô de cara. Eu já chego sempre trollado desse jeito. E o Vini nem tá aqui, mano. O Vini nem tá aqui para ajudar ela. Eu jurava que agora ela só ia me trollar quando o Vini estivesse aqui para ajudar. Mas não. Hoje o Vini não tá aqui. Ela me trolla do mesmo jeito, mano. Eu tô de cara. Só que agora ela, sabe, tocou no ponto que me deixa emocionado, mano. Porque, ó, justo sobre meus nenéns. Olha como é que ele pula alto. Ih, meu neném. Véi, eu tô de cara, mano. Enfim, rapaziada. Então, já que esse vídeo é para mim, eu já vou finalizar ele. Porque a trollagem já foi feita e foi feita comigo. Inclusive, a Natália fez uma trollagem parecida com essa no canal dela. Depois vocês vão lá para ver. Eu caí duas vezes, mano. Eu caí duas vezes, mano. Pelo amor de Deus. Ó, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa bastante like aí pela trollagem que eu acabei passando. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Porque tem dois vídeos por dia, fechou? Tamo junto. Um beijo. E tchau. Tchau.